Você já ouviu falar na junta homocinética? Se não, saiba que ela é de extrema importância para um automóvel, porque é responsável por transmitir a força do motor para as rodas. E se é tão importante assim, será que precisa de cuidados especiais? A gente explica. Antes de tudo, é válido lembrar que a junta homocinética tem grande importância também na história da indústria automotiva. Afinal, é o componente responsável pela popularização dos veículos com tração dianteira, que hoje são maioria em todo o mundo. Projetada em 1927 pelo francês Pierre Fénalier, a junta homocinética só foi aplicada em um carro de produção em série décadas depois, em 1959, no compacto inglês Mini Morris. Antes da junta homocinética, o que existia era a junta universal, sistema que não vingou por apresentar problemas de dirigibilidade, falhas na transmissão de potência e ainda porque não oferecia a mesma capacidade de ângulo da junta homocinética. A homocinética, a função dela seria a transmissão de força motriz, que sai da caixa de transmissão e vai até a roda, para você tracionar o veículo. Então você tem a junta fixa, que é a junta lá do roda, que te permite movimentos angulares. Então você tem um carro com tração dianteira, as rodas dianteiras têm que esterçar. Então ela transmite força e te permite ângulo na junta fixa. Na junta deslizante, a junta que vai do lado do câmbio, ela te permite movimento telescópico, ou seja, conforme a suspensão articula, ela permite com que o eixo homocinético aumente e diminui o tamanho. Ah, então ela tem uma movimentação telescópica, né? O deslocamento. Então fica claro que manter esse componente em dia significa garantir segurança para andar com o carro. Isso porque, se há problema com a homocinética, a força do motor simplesmente não vai chegar às rodas. E nesse caso, a consequência direta será a parada total do veículo. Então vale ficar de olho em algumas características comuns que podem sinalizar que há problemas com a junta homocinética. E neste caso, procurar logo o apoio de um profissional para executar a manutenção correta. Quando você esterça totalmente o volante e traciona o veículo, se você sente uns estralos, né? Isso é sinal de que a junta fixa lá do roda, ao esterçar totalmente, as esferas estão passando por um calo na pista. Isso gera ruído. Quando você está em linha reta e acelera e desacelera, você escuta um tranco, né? Esse tranco de aceleração-desaceleração é um problema na junta deslizante, que é a junta do lado do câmbio. Você tem que verificar qual é a origem do problema. Se for contaminação, se for quilometragem muito avançada, ou seja, um desgaste natural, né? Alguns problemas de ângulo, de geometria do veículo, né? Ângulo de cambagem, centralização de caixa de direção. Tudo isso faz estragar a junta homocinética. Mas eu posso trocar somente uma peça, lá do roda ou lá do câmbio. Não tem problema. Aqui vai um importante alerta para quem ainda acredita que é possível economizar com alguns componentes que devem ser substituídos na hora da revisão. No caso da junta homocinética, é necessário muita atenção, por exemplo, com aquelas ofertas milagrosas de peças recondicionadas. A gente não aconselha, né? Porque é um item de segurança também, né? Então, existe aí no mercado, às vezes até recondicionado. Só que, na verdade, quando é feito o recondicionamento, é feito um processo de solda, um esmerilhamento da superfície. E naquele momento que você colocou a solda, ela destempera a peça. Isso aqui é um aço forjado e tem uma têmpera por indução elétrica, ok? Então não pode retrabalhar a peça, tem que se colocar uma nova. A retrabalhada, primeiro, ela vai ter um desgaste mais rápido, né? Ela pode gerar alguma trinca ou deformidade nas pistas, pode trancar a peça no movimento angular. Isso se torna perigosa a peça, né? A Nakata, fabricante de autopeças para carro, moto ou caminhão, é líder de componentes de suspensão e direção. Foi eleita entre as marcas que os mecânicos mais gostam, segundo a pesquisa Ibope, pela revista O Mecânico. É qualidade e tecnologia para o seu veículo rodar seguro e tranquilo. E para o seu mecânico, não ter dor de cabeça. Com a Nakata é do seu jeito. É tudo azul pela frente. it2 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 it3 it3 é o esse itf e é o o o Tchau, tchau.